Então, TH, tá ligado que o momento é nosso, irmão? Vê aí, ó, como que nós tá. O bagulho é nós, irmão. O bagulho é o nosso momento pra chegar. Aí, mano, mulher, às vezes, acaba atrapalhando, certo? Irmão, esquece aquela mina, parceiro. Esquece aquela mina, mano. Aí, se nós tá na condição, várias que a gente. Ah, mano, pelo amor de Deus, qual é, mano? Pô, vai atender os irmãos, porra. Irmão, irmão, o bagulho eu vou falar pra vocês. Nós é os meninos de ouro, é o nosso momento, mano. Vambora, cuzão, demorou. Música Chegando na balada, tu viu Roubei as cenas, novinha me viu de longe Fudeu, causei problema, cortei o kit De novo, joguei meu cordão pro lado Você que é o quadro treme, quando fica embaçado E no mundo que nós vivemos, já sobrevive os loucos Dinheiro, me traz poder, me faz ser luxuoso Tem as melhores, já tá querendo me namorar Tô na fase do caralho, que nem dá pra acreditar As cantidades viram refém, na mão dos vilão Nesse filme, tô no console e tô na direção Oi novinha, te dou-lhe um papo, preste atenção no que eu vou te falar A nossa pegada é quente, não vale se apaixonar Fazer o que? Se o nosso bonde é foda Nós é os meninos de ouro Que as meninas gostam É que a gente tira onda E não vive de ilusão Nossa vida é muito louca E nosso bonde é só patrão Fazer o que? Fazer o que? Se o nosso bonde é foda Nós é os meninos de ouro Que as meninas gostam É que a gente tira onda E não vive de ilusão Nossa vida é muito louca E no bonde só tem patrão Fazer o que? Se o nosso bonde é foda Nós é os meninos de ouro E as meninas gostam É que a gente tira onda E não vive de ilusão Nossa vida é muito louca E no bonde só tem patrão Nossa vida é muito louca E não vive de ilusão Fim, 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 fim.